Lambatão Vlogs, especial férias de verão Jaqueline Herr, aquele abraço Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme espacelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou a linda tão louca, minha Manaliza, tira minha roupa Me faz, sina, me assa Sina, me beija na boca Minha mulher, menina Me ensina a ser vida louca Teu olho que sina, me afoga Faz boca a boca, renova Minha rima, vem de garfo Que hoje é sopa, menina Mas quem vai nos julgar Virão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo tanto e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei sigando ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Mas hoje é por você que eu canto E é por você que eu canto Sei que você me quer também Marilha, leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão linda, tão louca Minha grande amiga Depois de você Os outros são os outros Sei que tá fundido Vamos fazer a boca Cantar Lambadão Matigo E beijar na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Loxé Representações Montagem de supermercado Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Lambadão Vlogs O tempo todo te amando O tempo todo te agradecendo E você nem aí Você nem aí Eu tô cansado dessa história De dizer que vai embora E quer fugir de mim Quer fugir de mim O tempo todo te amando O tempo todo te agradando E você nem aí Você nem aí Eu tô cansado dessa história De dizer que vai embora E quer fugir de mim Quer fugir de mim Não vou acreditar O seu papinho de amor Pensei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quero outra chance Pra recomeçar Se ligar nesse lance Desistar não vai dar Sai, sai, sai Sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Quero nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Não vou acreditar Não vou acreditar No seu papinho de amor No seu papinho de amor Sei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quero outra chance Pra recomeçar Se ligar nesse lance Desistar não vai Desistar não vai dar Desistar não vai dar Sai, sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Quero nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Lambatão Vlogs Gente que não quer o meu Só gosta do calor Que faz embaixo o mundo só Não chega ainda Tem rua, passa a noite Toda nua E faz a nua Cedo o sol E olha o que me aconteceu Tá cheio Alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois É pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar E olha o que aconteceu Tá cheio Alguém igual eu Tá cheio A gente se entende assim A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar É se eu gosto assim Lambadão